Informo que o item de número 27 também foi retirado de pauta a pedido do diretor relator. Os itens 5, 6, 10, 11 e 12 serão deliberados em conjunto. São os processos 48.500.0026.80.2016.67, 48.500.0026.92.2016.91, 48.500.0026.81.2016.10, 48.500.0026.84.2016.45 e 48.500.0027.01.2016.44. Trata de reajuste tarifário anual de 2015 da Cooperativa Energética Cocal, Cooper Cocal, e Cooperativa de Electricidade de Grão-Pará, Sergapa, a vigorar a partir de 30 de setembro de 2016, e revisão tarifária periódica da Cooperativa Pioneira de Electrificação, Coopera, Cooperativa de Electrificação Sul-Catarinense e Cersul, e Cooperativa de Energização e Desenvolvimento Rural do Vale do Itariri, Cedri, a vigorar a partir de 30 de setembro de 2016. Diretor relator, diretor Tiago de Barros Corrêa. Bom dia a todos. Como já esclarecido pelo secretário, trata-se do reajuste tarifário anual das permissionárias Cooper Cocal e Cegapa, e da revisão tarifária periódica da Coopera, da Cersul e da Cedri, todas vigorando a partir do dia 30 de setembro de 2016. A tabela 1 apresenta as informações sobre as permissionárias e sobre a instrução promovida pela Superintendência de Gestão Tarifária. Aqui só o esclarecimento que se trata de um voto resumo, mas no processo tem o voto completo, tanto do reajuste quanto da revisão das permissionárias. Então, conforme a tabela 1, a gente verifica o município-sede das cooperativas, a Cooper Cocal, a Cergapa, a Coopera, a Cessul e a Cedri. O número aproximado de unidades consumidoras, sendo 10 mil para a Cooper Cocal, 4 mil para a Cergapa, 23 mil para a Coopera, 17 mil para a Cessul e 3 mil para a Cedri. Uma receita anual, compatível com o número de consumidores, e o reajuste médio verificado em 2015, que para a Cooper Cocal tinha sido de 27,50%, para a Cergapa, 24,47%, para a Coopera, 9,18%, para a Cessul, 27,36% e para a Cedri, 17,64%. A gente também esclarece que a supridora das cooperativas, a principal supridora para as quatro primeiras é a Celesc, sendo que a Cooper Cocal também é suprida pelo E-Flu e a Cedri é suprida pelo Electro. A análise feita pela SGT, detalhada de cada um dos processos de reajuste e revisão, consta da nota técnica 324, 317, 311, 321 e 322, todas de 2016. É o relatório. Procuradoria, com relação aos itens 2 a 20, que tratam de reajuste e revisão tarifária, A tabela 2 apresenta o índice de reajuste e revisão tarifária para cada permissionária, a vigorar a partir do dia 30 de setembro de 2016, com os respectivos efeitos para o consumidor. No caso das permissionárias em processo de revisão tarifária periódica, nota-se elevada dispersão dos efeitos para os consumidores conectados em alta tensão e os conectados em baixa tensão, devido à mudança da estrutura tarifária, conforme a resolução normativa 704. Esse efeito a gente já tinha constatado em algumas reuniões da diretoria, nos processos de revisão de concessionárias e de permissionárias, concessionárias pequenas e de permissionárias, que a divisão entre a parcela fio e energia, conforme a alteração no processo de revisão, faz com que os efeitos percebidos pela alta tensão e pela baixa tensão sejam bastante divergentes. Então a gente chama atenção aqui no caso das empresas que passaram por revisão. Na tabela 2 a gente consegue identificar qual foi o IRT, os componentes financeiros adicionados, os componentes financeiros retirados e o efeito médio. Então no caso da Copercocal, o efeito médio vai ser de uma redução de 9,37%, sendo de 9,91% para alta tensão e de 8,80% para baixa tensão. Aqui não tem uma dispersão muito grande, se trata de reajuste. No caso da Sergapa, que também é reajuste, o efeito médio é de menos 0,68%, sendo que a alta tensão vai perceber uma redução de 3,53% e a baixa tensão um aumento de 0,30%. Então aqui já, embora seja um reajuste, já tem um efeito um pouco mais divergente. No caso da Copera, que é uma revisão, o que se verifica é um aumento de 8,60%, sendo 3,40% para alta tensão e 18,68% para os consumidores conectados em baixa tensão. No caso da SESU, o efeito médio é de 6,02%, mas a alta tensão percebe uma redução de 0,58% e a baixa tensão, uma elevação da tarifa de 14,46%. E no caso da CEDRI, o efeito médio geral é de 5,32% de aumento, sendo 0,62% de aumento para alta tensão e 10,53% de aumento para os consumidores conectados em baixa tensão. A tabela 3 detalha a participação em pontos percentuais dos principais componentes do índice de reajuste tarifário IRT apresentado acima. Então, o que se verifica aqui de uma maneira geral, em todas as permissionárias, há uma percepção negativa dos encargos setoriais, especialmente por conta da redução da CDE para o exercício. Então, o principal componente dos encargos setoriais a contribuir para a redução foi a CDE. No caso da compra de energia, a gente verifica que há uma variação negativa para as duas primeiras permissionárias e uma variação positiva para as três últimas, sendo que a Copéria e a CESUL tem uma variação positiva bastante expressiva, mesmo sendo suprida também pela CELESC. A questão aqui é que há uma variação na compra da energia. Então, o que explica o aumento do custo é que a Copéria e a CESUL aumentaram significativamente o volume de compra de energia. E no caso da Copercocal e da Sergapa, isso houve também uma redução. Em relação ao transporte, os valores ficaram também variando entre 3,83% positivo no caso da Copercocal e de 1,5% negativo no caso da Sergapa. A parcela A, portanto, teve uma variação de 3,58% negativa para a Copercocal, 7,86% negativa para a Sergapa, mas foi positiva em 11,31% para a Copera e em 15,03% para a CESUL. E para a CEDRI foi positiva em 0,41%. Já em relação à parcela B, a gente verifica que a Copercocal teve um aumento da parcela B de 3,41%, a Sergapa de 12,58%, a Copera 0,77%, a CESUL, a única que teve uma redução de parcela B foi de menos 1,29% e a CEDRI teve um aumento de 6,28%, o que resultou nesse IRT colocado aqui na tabela ao lado. Na variação dos encargos setorais, portanto, a gente destaca a redução da CDE, como já mencionado acima, por conta da diminuição do valor unitário do encargo, o qual reflete em cerca de 38% na comparação dos valores do último processo tarifário para todas as permissionárias. E a variação na compra da energia para as permissionárias Copercocal e Sergapa se deu pela redução da tarifa de energia estabelecida no processo tarifário da supridora. Já para as demais permissionárias, são registradas variações em patamares elevadas em relação ao processo anterior, pelo fato de que no processo atual está sendo reduzido o desconto aplicado na compra da energia em 25%, conforme prevê o Decreto 4.541, vigente desde dezembro de 2002. Já as variações de gastos com transporte de energia devem ser as variações de valores de custos da supridora. Então, além do aumento de volume, é importante destacar que no caso das revisões já tem o primeiro degrau de redução. A permissionária pode solicitar o valor da parcela B, conforme a nova metodologia, limitada aos valores constantes no PRORETE 8.4, atualizados conforme regra estabelecida nesse procedimento. O limite atualizado para as permissionárias, bem como os valores para as solicitadas, a fim de cobrir os custos com administração, operação e expansão do sistema, estão descritos na tabela 4 abaixo. Nota que os valores solicitados estão dentro do limite estabelecido. Então, na verdade, as permissionárias solicitaram sempre valores um pouco inferiores aos valores de limite. No caso da Copercocal, poderia ter solicitado R$ 12.896.000, solicitou R$ 12.171.000. No caso da Sergapa, poderia ter solicitado R$ 5.629.000, solicitou R$ 5.600.000. Da Copera, já tem uma redução mais expressiva de R$ 39.371.000, solicitou somente R$ 31,166.000. E no caso da Sergapa, de R$ 24.487.000, solicitou somente R$ 18.000.000. E no caso da CEDRI, poderia solicitar R$ 7.987.000, solicitou R$ 6.500.000. Aqui já mostra essa condição sugênite da cooperativa. O objetivo dela não é lucro, então ela faz o ajuste da parcela B conforme os interesses dos associados, que são, muitas vezes, os mesmos do consumidor. Então, o gráfico de R$ 1 a 5 a seguir apresenta a participação de cada segmento do custo, aquele gráfico tradicional que mostra a participação dos custos da energia e dos tributos. Então, no caso da Copercocal, 40% da tarifa cobrada, faturada, ela vai para, é destinada à distribuição, e 22,2% para ICMS. Os encargos setorais respondem por mais de 10%, 1,5%, o custo da energia, 20,2% e o custo de transmissão, 11,3%. No caso da Sergapa, muito parecido, custo de distribuição, 42%, transmissão, 12,9%, energia, 20,2%, encargos setorais, 8,2% e tributos, 19,3%. No caso da Coopera, 32,6% para distribuição, 3,4% para transmissão somente, 20,2% para energia, 11,9% para encargos setorais e 20,9% para tributos. No caso da SESU, 30,9% para distribuição, 11,4% para transmissão, energia, 20,2%, encargos setorais, 10,3%, ICMS mais PIS, COFINS, ICMS, só PIS COFINS, não incide, 22,3%. No caso da CIDRI, custo da distribuição aqui um pouco mais elevado, 53,3%, custo da transmissão baixo, 3,1%, energia na ordem das demais, 20,2%, encargos setorais também um pouco mais baixo, 6,1% e tributos, 17,3%, sendo que tem PIS COFINS aqui de 2%, o restante é ICMS. Já os gráficos de 6 a 10% apresentam evoluções da tarifa B1 residencial das permissionárias no período de 12 a 16%, comparando a trajetória com o IPCA, com o GPM e com a tarifa da principal supridora. Então, a gente verifica que a Cooper Cocal, ela é suprida pela Selesc, ela caminhou por cima da tarifa da Selesc até 2014, houve um reajuste muito forte na Selesc, passou até uma tarifa mais alta, e hoje eles têm uma tarifa equivalente na ordem de R$ 431,42. A variação, no entanto, nos dois casos se situa... Ah, desculpa, estou comparando aqui o índice de GPM, a da Cooper Cocal está lá embaixo, 314, e a da Selesc ficou equivalente à evolução do GPM, caminhando por cima do IPCA. No caso da Sergapa, a Sergapa é amarela, também caminhando abaixo da Selesc, a partir de 2014, e tem uma tarifa da ordem de R$ 401. A Cooper, em abanelo também, a linha de baixo, a partir de 2003, ela é mais baixa do que a da Selesc, e ela está alcançando um valor de R$ 296,00, é um valor muito baixo. Mas aqui já representa também o resultado da primeira revisão, que perdeu 25% de subsídio. No caso da Cersu, a tarifa também caminhando lá por baixo, e atual alcançou o patamar de R$ 370,82. Já a tarifa da Cedri, diferentemente das outras, ela caminha por cima da tarifa da Electro, durante todo o período, e superou tanto os índices de GPM, quanto de IPCA, desde o exercício de R$ 15,00. Está alcançando agora R$ 662,82. Em relação à subvenção da CDE, a Cooper Cocal vai receber da Eletrobras, o repasse mensal de R$ 45.540,47, a Sergapa de R$ 131.252, a Coopera de R$ 205.273,00, a Cersu de R$ 235,47,00 e a Cedri de R$ 84.988,00. Então, diante do exposto que consta nos processos 48500-0026-80, de 2016, dígito 67, 48500-0026-92, de 2016, dígito 91, 48500-0026-81, 2016, dígito 10, 48500-0026-84, de 2016, dígito 45, e 48500-0027-01, de 2016, dígito 44, voto pela emissão das resoluções homologatórias conforme as minutas anexas a fins de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas das permissionárias Cooperativa Energética Cocal, Coopercocal e Cooperativa de Eletricidade Gão Pará, Sergapa, a vigorarem a partir de 30 de setembro de 2016, que conduzam ao efeito médio a serem percebidos pelos consumidores de 9,37% negativo e de 0,68% negativo, respectivamente. Homologar a revisão tarifária periódica de 2016 da Cooperativa Pioneira de Eletrificação, Coopera, Cooperativa de Eletrificação Sul-Catarinense, CESUL, e Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Rural do Vale do Itariri, Cedri, a vigorarem a partir de 30 de setembro de 2016, que conduzem aos efeitos médios a serem percebidos pelos consumidores de 8,60% positivo, 6,02% positivo e 5,32% positivo, respectivamente. Fixar as tarifas de energia de tarifas de um sistema de distribuição relativas ao suprimento da Cooper Cocal, Sergapa, Coopera, CESUL e Cedri, pelas respectivas supridoras. Fixar os valores das cotas anuais da Conta de Desenvolvimento Energético CDE e do Programa Incentivo a Fontes Alternativas de Energia Elétrica Proinfa e homologar o valor mensal de recursos da Conta de Desenvolvimento Energético CDE, apresentado na tabela 5 do voto, a ser repassada pelas Centrais Elétricas Brasileiras, Eletrobras, a Cooper Cocal, Sergapa, Coopera, CESUL e Cedri, de modo acusual dos pontos retirados da estrutura tarifária. Eu voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Acompanho o diretor relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, por homologar o reajuste tarifário anual das tarifas das permissionárias cooperativa energética Cocal, Cooper Cocal, e cooperativa de eletricidade do Grão Pará, Sergapa, a vigorar a partir de 30 de setembro de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores, no caso da Cooper Cocal, de menos... de menos 9,37%, sendo menos 9,91% para alta tensão e menos 8,80% para baixa tensão. E da Sergapa, de menos 0,68%, sendo, em média, de menos 3,53% para alta tensão e 0,30% positivo para baixa tensão. E também homologar a revisão tarifária periódica de 2016 da Cooperativa Pioneira de Eletrificação, Coopera, Cooperativa de Eletrificação Sul-Catarinense, SerSul, e Cooperativa de Energização e Desenvolvimento Rural do Vale do Itariri, Cedri, a vigorar também a partir de 30 de setembro de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de, no caso da Coopera, de 8,60%, sendo 3,40% para alta tensão e 18,68% para baixa tensão, em média. Para SerSul, de 6,02%, sendo de menos 0,58% para alta tensão e 14,46% para baixa tensão. E da Cedri, um reposicionamento de 5,32%, sendo 0,62% para alta tensão e 10,53% para baixa tensão. Também fixar as tarifas de energia e a tarifa de uso do sistema de distribuição relativos ao suprimento da Coopera-Cocal, SerGapa, Coopera, SerSul e Cedri, pelas respectivas supridoras, fixar os valores das cotas anuais da Conta de Desenvolvimento Energético e do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica, ProInfa, e homologar o valor mensal dos recursos da Conta de Desenvolvimento Energético, CDR, apresentado na tabela 5 do voto, a ser repassado pela Eletrobras às cinco cooperativas já mencionadas, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item. Obrigado. 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 Obrigado.